Fala com a gente, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje nós vamos fazer um desafio Tente Não Rir versão K-Pop. Sim, muitos de vocês pediram isso. A gente vai trazer mais vídeos engraçados aqui pro canal, uns Tente Não Cantar, uns K-Pop Craig, algumas coisas assim. Eu já vou avisando que eu sou péssima e que eu vou com certeza perder. Eu sou boa. Ih, eu vou perder. Eu vou perder, porque eu não consigo segurar o meu riso. Então vamos ver quem vai rir mais e aí vocês decidem aqui embaixo o que a gente faça, um lá pra outro, quem perder. Ih! Ih! Coisas fazíveis, né gente? Não fala assim, vai correr pelada, por favor. Quem é, a gente vai fazer não até tá no pudor em troca de vídeos, a gente não é tão biscoiteiro assim, tá, haters? No caso, a gente vai fazer o que for, tipo assim... Ó o nosso alcance. É. Então vamos lá, vamos lá. Começa com o Jay Parkzinho. If you laugh, né? Agora eu tô com vontade de rir, porque ele imaginou a nossa coisa. Né? Oh! 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 Once I've been there. Once? Two. 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 Oh, you've been there twice? Twice too? You've been there twice? Twice too? Two. Three. Two. Three. Two. Three. Aí! 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 Isso é uma festa. Não, isso é uma rave. O que é isso, amada? Beloved. Olha que nojo, essas sopas coreanas não dá, cara. Nada contra a flamada cultura de ninguém, mas assim, olha. Desen, para, tipo, a coisa colocando coisas dentro, velho. Não fale que é legal, velho! Fale! Eu não peguei! E aí, eu, eu aquei o lado. Você, você pode acima? E aí, eu que, eu... Então eu... 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 Eu que... Eles... Eu... Oh meu Deus, eu tô soft. Eu tô com vontade de sorrir, não de ritmo. É, tipo... Nossa, ela tirou o cabelo da outra. Amada! Gim, é outro? Amada! Esse é quem? Eu não vi. Não, gente. Ai, que aflição, que agonia. Ai, meu ar. Ai, que aflição. Nossa! Ai, eu já vi esse clipe, que se não me engano, esse é o Obtention. O Ginny, o clipe. Gente, olha isso, gente. Gente, que dó. Amor. Eu não gosto disso. Gente, a pessoa levando susto. Amor. Amão. Ih, eu já vi. Mãe, u Mercy. Mãe, uvem. Mãe, uvem. O que é isso? Eu não vou fazer nada, mas eu não vou rir. Eu não vou rir. Eu não vou rir. Eu não vou rir. É isso aí, nós somos Daishis. E nós e você, ok? Dishis. E eu gostaria de ver isso. Dishis. Sim. Eu amo esse dia. Eu amo esse dia. Eu amo esse dia. Dishis, por que tão nervosa? É, por que se odeia? Dishis. 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 Desespero pra ganhar. Eu te vejo fazendo isso, Yad. Sim. Essa é você. Eu tô com vontade de sorrir, mas é por causa de tipo assim... Amigo, calma. Calma, respira. Sou eu. É, é você. É esse nível de desespero. Acabou? Graças a Deus. Acabou. Ai, eu amo esse dia. Yes. Eu amo esse dia. Eu não quero ver essa coisa. Não, não pode não ver. Não pode não ver. Não tem essa opção. Eu também. Ai, eu acho que... Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Esse dia é muito engraçado. Sim. Eu tô tendo que respirar fundo. Ai, não, não, não. Não, não. Gente, por que eu pedi um inseto se foge? Eles sempre caem. Tem um compilado de Jimin caindo. Ai, eu já vi esse dia. Eu não vou ver esse dia. Eu não vou mais ver esse dia pra vom. Eu nem gostem de ele. Eu não vou- Eu não vou ver isso. Eu não vou mais ver. Eu não obiei de�영 John re Scamajitsu. Eu batizando o pão. Eu não vou, eu não vou não- ska eu conviver. Eu não vou- Descan a rugem de G...? Eu fiam da ban ca關. Eu tive que eu조ie de Thor quer dizer Euusch já chamo de BH. Então eu tô fazendo agora. Bamba é muito mesmo, a Mara não dá, né? Muito! Temos que respirar furo. Essa é a minha presidência favorita de Never Ever. Com certeza. Gente, eles têm milhares de jogos. Né? E eu não entendo os jogos. Eu não consigo, nunca tá aprendendo, impossível. Gente, a mão tá vermelha já. Amada. Ai, eu lembro desse dia. O povo que geme, né, gente? Não, não, não! Não, não, não! Quem é o campeão? Não, não! Não, não! Não, não! É campeão hoje, cara! Quem já passou por sair! Ah, entra! Que me diverti! abram alas oi Nossa, vai desenvolver um calvo vocal. Conseguimos. Conseguimos, né? Conseguimos. É porque ele falou laugh. A gente deu uns smiles, tipo... É, mas tipo... Mas mãe também foi muito pra, tipo, não tentar não rir. Tipo... Challenge completed. Uh! Yes! Então é isso, gente. Comenta aqui embaixo mais vídeos de crack, que a gente quer reagir a muitos daqui pra frente. Muitos. E se você tá dando tal com a gente, qual você riu, qual você não riu. Sim, qual clipe que você, tipo, não deu conta. Não conseguiu. Então é isso, gente. Comenta aqui embaixo. A gente ama você. Se inscreve no canal. Vai conversar com a gente nas redes sociais. O tour de 100. Ok. Então é isso, gente. Um beijo. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.